Música Queridos batistas brasileiros, nós estamos aqui com o Pacto da Direteria presencialmente, a irmã Deise está aqui online, até agora há pouco a pastor Heber também estava conosco, e temos uma grata satisfação de dizer aos irmãos que o pastor Fernando Maridão aceitou o convite do Conselho para se tornar um novo diretor executivo da CBB e a capa de assinar o termo de posse. Comunicamos isso a toda a equipe aqui do Conselho, nós estamos todos aqui juntos para esse ato, para esse momento. E agora, como novo executivo, está com a palavra o pastor Fernando, executivo da CBB. Toma cuidado, toma me chorar. Pastor Pascoal, demais irmãos da diretoria, equipe aqui da CBB, batistas brasileiros, hoje é um dia muito especial para nós e para a minha família, e uma grande responsabilidade, uma honra, um grande privilégio de servir aos batistas como diretor da Convenção Batista Brasileira. Eu louvo e agradeço a Deus pelos 17 anos e 3 meses que ficamos como diretor de missões nacionais, ainda estaremos mais um pouquinho em missões nacionais, nesse processo de transição aí, até a eleição do próximo diretor de missões nacionais, mas desde já a nossa gratidão a toda a nossa equipe de missões nacionais, nossa equipe missionária, estaremos juntos, vamos estar sempre juntos aqui na CBB, porque nós todos somos Convenção Batista Brasileira, as juntas missionárias, os seminários, convenções estaduais, organizações missionárias, todas as organizações batistas, nós somos a Convenção Batista Brasileira. E juntos somos mais fortes, juntos somos melhores, e vamos sempre sonhar, avançar sempre, avançar e proclamar ao Brasil e ao mundo que Jesus transforma, até que ele venha, vamos continuar avançando, missões nacionais continuam no seu ritmo, eu ainda continuo com uma agenda de missões nacionais, de campanha, pregando em várias igrejas, vamos ter uma grande campanha, estamos tendo uma grande campanha, em março vem a campanha de missões mundiais, que lançaremos na Assembleia, na segunda-feira, naquela semana Batista, culto de lançamento da campanha de missões mundiais, será uma grande campanha também, e já deixo o convite para a Assembleia da Convenção Batista Brasileira, em janeiro, os batistas, a família batista vai se encontrar em Fortaleza, para celebrar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Peço as suas orações, as orações de todo o povo batista, nesse tempo, um novo tempo, um novo ciclo, para mim, na minha vida ministerial, como para a nossa convenção também, agradeço a convenção, a confiança da diretoria, do conselho da CBB, estamos juntos, vamos caminhar, avançar, porque o nosso Brasil e o mundo precisam de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e fortaleça. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.